da mesma forma. E eu acho o mais importante é a gente se respeitar. Porque agredir o outro, porque o outro pensa diferente, ou escolheu diferente, ou vive diferente, isso é que causa a confusão, causa o caos. Todo mundo é livre, eu acho que não vai ter liberdade maior ou menor, isso é uma coisa generalizada, ninguém vai mudar nada de um dia para o outro, e que essa divergência e essa colocação de ideias com respeito, com educação, é saudável. E assim, contando que não exista desrespeito, que não exista agressividade, que não exista maldade, e é isso aí que a gente vai vivendo, porque a vida é polarizada, ela é... Existem os opostos, se não houvesse os opostos, a vida não existiria. O triângulo para cima e o triângulo para baixo. Aliás, o meu mapa astral é uma estrela de Davi, que você chamou de estrela de Salomão também, também é estrela de Davi. Só que ela é cruzada por linhas que impedem. O selo de Salomão tem seis pontas e a estrela de Davi tem cinco. Não, senhora! Não, 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 desculpa. Aí agora eu vou... Mirtes, o meu mapa é a estrela de Davi. A estrela de Davi... Não, aquela estrela de cinco pontas não é a de Davi. O selo de Salomão... Ah, depois a gente vê isso. Não, não vamos discutir agora. O selo de Salomão é aquela que... É dois triângulos e formam seis lados, assim. Sim, sim, o meu mapa astral. Chama o selo de Salomão. Sim, ali é a estrela de Davi. Você pode ver agora. Veja na internet. E a estrela de cinco pontas não é a estrela de Davi. É só para você ver isso direitinho. Às vezes a gente se engana mesmo. Mas é isso aí, gente. Olha, vamos esquentar um pouquinho a sala. Não faz mal, não, Gilberto. Chamou o nosso amigo Nelson Gaspar. Nelson Gaspar, boa noite. Seja bem-vindo, rapaz. Estava sentindo sua falta. Ele está ali mastigando ali. Parece que está inspirado. Hoje a Valéria não está. Se não, ela ia pegar no meu pé que eu estou comendo alguma coisa. Prazer estar de volta, amigo. Porque normalmente eu estava viajando e não conseguia chegar a tempo. Mas hoje não precisei sair da cidade. Bom, durante a exposição Belíssima, feita aí pela Mirce, e eu vou sair bem mais transcendente hoje daqui. Hoje eu não preciso ir para mestrado, para doutorado, né? E eu vou sair para transcendência. Hoje eu fico puxado pela Mirce. Esse exercício, antes de eu casar, eu me deitava numa cama, eu fazia ele deitado. Eu me deitava na cama e eu me imaginava flutuando. Eu ficava como se eu estivesse fora da cama. E eu viajava. Porque tinha um sonho persistente que sempre era recorrente comigo. Eu via muitos cálculos matemáticos no céu, nas estrelas. Eu sempre gostei de olhar para o céu e tal. Ainda hoje, eu brinco com a minha esposa quando eu estou ali fora. A gente fica até nesse horário, depois desse horário, olhando para o céu. Coloca umas cadeiras ali, apaga a luz. Ali tem uma calçada ampla, uma calçada interna aqui dentro dos muros. e a gente fica lá olhando. Aí depois a gente tem que entrar e eu digo, agora é uma pena deixar essa noite tão bela lá fora e entrar. É uma pena ela ficar sozinha lá fora e a gente entrar. Bom, mas esse exercício da cama eu não fiz mais. Mas eu sempre fazia. Bom, você falou em pacote pronto. É só um rápido comentário aqui. Pacote pronto. E aí eu fiquei pensando aqui. Platão, Platão disse que a gente nasce com, ao nascer recebeu uma alma. E essa alma estava coabitando com outras almas lá no mundo das ideias, no mundo das ideias perfeitas, onde as verdades são incontestáveis, as verdades matemáticas. Acho que foi por isso que ele escreveu na academia dele. Não entra quem não sabe geometria. Ele escreveu lá. Não entra quem não sabe geometria. Se fosse nos dias de hoje, eu estava morto, porque eu não fiz arma na porta. Não gostei exatas. Então, e aí, ao nascer, o sujeito recebia essa alma. só que essa alma estava no mundo das ideias, portanto, é muito elevada. E como essa alma não tem matéria, ela não atrita, ela não se desgasta, não se corrompe, ela é imortal. Então, você recebia essa alma e essa alma ia dar conta que estava dentro de um corpo limitado, de um corpo perecível, de um mundo, de um corpo que ia conhecer o mundo através das sensações, e essas sensações não são confiáveis, são fragilizadas. Então, a primeira parte da alma era essa responsável pelas sensações. É muito sofrimento que essas sensações elas nos enganam sempre, ainda hoje, elas nos enganam. Você botar a mão na ponta do sol assim, um dia de sol, você bota, é só a mão que lhe põe no sol, não dá para tampar o sol todinho. Olha que frágil é. E você está falando de visão, que é o sentido mais importante que você tem. Se a visão te engana tanto, mas em outros sentidos que não são tão imploráveis, pelo menos é nós que enxergamos. E aí, essa alma, através do exercício, da disposição desse corpo, se ela melhorasse um pouco, ela vinha para um segundo estágio, que seria o estágio que você já consegue perceber as coisas, já consegue se medivinar com as coisas erradas, com as mazelas, etc. com aquilo que não acha que está correto. E se você melhorar mais um pouco, você estava nos pés, veio para a cintura, agora você está na cabeça, seria a parte responsável daquele pensamento. Aí a alma já está tentando, com esse processo de remissência, de lembrança, a alma começa a lembrar das coisas, aí vem a história do seu filho, porque como é que o seu filho consegue desenvolver tão rápido as coisas? Será que é a alma se lembrando? A alma se lembrando de coisas que ela já sabia? Será que tem a ver com tudo isso? Aí a gente vê, esquece lá Platão, vem para Descartes, e Descartes diz a mesma coisa, é muito parecido, que a alma já está se lembrando, você já está vendo a razão, essa alma já está se lembrando das coisas, eu achei muito interessante essa parte que você falou, era isso que eu queria comentar, mas também hoje não foi um dia muito legal para mim, e acredito, estou muito triste, hoje, nosso colega, o meu amigo, o meu grande amigo, Magno, em Barcelona, ele sofreu um AVC, ele está na UTI, no hospital em São Luís, essa notícia é confidencial, eu estou agora há pouco aqui conversando com a esposa dele, ele agora, às sete horas da noite, piorou o quadro dele, e eu estou muito preocupado, desde meio dia, na hora que aconteceu, eu estou muito preocupado, é muito difícil, eu passei a tarde no mausoléu deles lá, onde eu ajudo a estudar, ajuda a administrar, eu fui para lá, fui contemplar um pouco lá, o lugar é muito bom, a noite é boa, eu fui para lá, mas já está, assim que eu fiquei sabendo, estou muito triste com essa notícia, mas veio você, e me alegrou, nessa noite, no momento que eu não estive, com a câmera ligada, foi porque eu estava comando, eu estava brincando, mas eu estava ouvindo, muito obrigado, muito obrigado, por ter alegrado a minha noite, hoje, de um jeito que eu estou para mim, eu sou muito ligado, eu não, eu chamo ele de tio, ele me chamou de tio, ele gostava de dizer, que lamenta, da gente não ter se conhecido mais cedo, ele já com 83, porra, a gente devia ter se conhecido mais cedo, a gente era do mesmo lugar, a gente era da mesma terra, a gente devia ter se conhecido mais cedo, para aproveitar mais a vida, aproveitar mais a amizade, ainda hoje, de manhã, eu não conversei com ele, mas o outro colega da gente aqui, que a gente põe um café aqui em casa, fez café, já estava com muitos anos, e aí ele disse, quando o senhor vem aqui, e ele disse, estou em breve, estou chegando aí, posso reservar o vinho? E a gente toma um vinhozinho também aqui, e aí ele disse, com certeza, com certeza, acho que em brevíssimo tempo, eu vou estar indo, eu vou tomar o vinho, lá na casa do senhor Nelson, e vinhozinho a pizza, mas mais importante do que a pizza, eu sei o mais importante do que o vinho, é o nosso bate-papo, disse hoje, de manhã, no meu dia, ele acordou esse acidente vascular cerebral, e eu tenho muita experiência dele, mas valeu, muito obrigado, muito obrigado. Eu queria só aproveitar aqui a fala do Nelson, para dizer que o doutor Magno Bacelar, ele esteve aqui na sala, ele é ex-senador da República, e foi um dos bate-papos mais enriquecedores na história, e a esposa dele também já participou de vários momentos aqui, ela é psicóloga, e eu quero, Nelson, que você dê um abraço a ela, e transmita com força, para que ele possa superar esse quadro, e voltar ao nosso convívio, logo logo. Mirtz. Obrigado, obrigado. Sinto muito pelo seu amigo, pelo amigo de vocês, é triste mesmo, é muito triste, eu passei várias vezes por esses momentos, com várias pessoas amigas minhas, e a gente está treinando a empatia, está treinando a tristeza, é uma coisa assim, fora de sério, o que está acontecendo, a gente está vendo tanta gente com rei de câncer, de covid, de ataque cardíaco, e pessoas que estão indo se hospitalizar, pessoas que estão passando por maus momentos, a gente está vendo demais, é muito triste. Ele estava muito triste, porque faz 20 dias, que ele perdeu o irmão, o irmão dele, foi o fundador de uma cidade, para você ter uma ideia, ele construiu uma cidade, esse irmão dele, que nasceu há 20 dias, o cara construiu uma cidade em Muitibus, e aí depois, um outro irmão, que era junto com o Agna, que eles eram políticos, que eles não citaram a cidade, e esse senhor mandou agora, há 20 dias atrás, e eu vi o convite. A gente tinha conversado, e até brinquei com ele, eu perguntei, se o Antônio ainda desce uma cervejinha, e ele estava com o filho dele, um empresário daqui da região, e o filho dele disse, não, papai, você vai dar uma cachacinha, e ele não dá de cerveja, não. E aí, quatro dias depois, ele foi diagnosticado com o Covid, passou, o quadro dele, o quadro dele piorou, e ele passou 20 dias ainda, incubado. Aí, ele veio a óbito, no final desses 20 dias, ele não cortou ainda. mas é isso aí, mas é isso aí, gente, é isso aí, a gente só tem um ano de agradecer por estar aqui, estar nos planos de um arquiteto, do grande arquiteto, como falam os maçons, do grande arquiteto, que desde o início, previsou a nossa espada aqui, e nós temos que responder com a filha da espera de nós. Grande abraço a todos. São duas horas e vinte minutos, não sei se a Miss quer fazer algum comentário, vou pedir aqui para o nosso amigo Tarsísio Martins, fazer o encerramento, caso alguém não queira fazer algum comentário. Agradecer, claro, a essa aí, difícil uma palestra, muita informação, realmente a gente tem que sentar para pensar, para digerir muita coisa, viu, Miss, muita informação, vários níveis, e que lhe agradeço, era uma palestra que eu desejava muito, que você fez a palestra à altura mesmo, em alto nível, e quero lhe parabenizar, que você continue nessa busca, nessa ascensão, e que, o tempo que possível, nos apresentei, com esses seus conhecimentos, nos remitei a essas reflexões. Eu vou voltar aos exercícios. Está aceso? Bem, como eu disse, esse banquinho que a gente puxa na frente de casa para esse bate-papo, que é extremamente enriquecedor, e cada vez que esse banquinho é comandado aí, por mim, já viu que a coisa, o bicho pega. O que eu admiro na minha amiga, no conjunto geral, é a facilidade de transformar temas complexos desses com a facilidade de uma linguagem, vamos dizer, bem acessível a todos. Não é fácil transitar por essa interdisciplinariedade com a facilidade com que você faz isso mesmo. Eu sei que isso aí tem o respaldo de anos de estudos, de observações e tudo, mas é aquela coisa personalizada, bem típica a tua. E uma outra coisa também, que são as tuas firmes posições, que até quando há contrapontos que a gente observa nas redes sociais, há sempre um clima de respeito. Porque, amigos, para quem não conhece aí as posições de nossa amiga, eu como gostaria que um dia o digníssimo presidente pudesse bater um papo de uns cinco minutos comigo, para ver se ele orientava o cabeçote dele. Porque é uma coisa fabulosa. Claro que isso aqui traz um engrandecimento para todos da sala e a forma democrática e eclética que a sala tem tratado de temas tão diversos faz com que, Givaldo, mantenha essa chama acesa, porque não é fácil manter uma estrutura virtual dessa com tamanha fidelidade aqui de cada um querer puxar o seu banquinho. que a semana passada eu vi que no pós foi uma outra etapa. Eu tinha participado já do pré, eu estava quase puxando. a sessão crujão, né? É, quando Tatiana que entrou retardada na sala com o esposo e disse ei, o negócio começou agora. não tinha ideia, já tinha desligado. E essa semana teve um dia que eu acho que ela pensou que estava na sala, porque eu tinha dado um cochilo, eu tinha feito uma palestra lá em Campina Grande e cheguei um pouco cansado. Aí deu um cochilo e fui até quase meia-noite, meia-noite e meia. Aí quando eu acordo tinha lá uns plim-plim lá, Tatiana e uma outra colega aqui, que queria falar comigo. Aí eu achei que já tinham dormido, dei boa noite e coisa, oxe, entraram no vídeo, eu digo, vocês têm ideia de que hora são? Isso aqui não é a sala gestão de ideia, não, que isso fica aqui, mas muito bom, eu acho que a gente tem que manter essa chama acesa mesmo, eu espero que Deus abençoe, que não aconteça nenhuma maluquice nessa expectativa que está agora desse dia da pátria, mas tem muita gente louca aí que nem a nossa, é difícil de pensar, mas só agradecer, Mirtes, mais uma vez e agradecer a todos, acho que essa linha, vamos dizer, editorial da sala gestão da ideia, está no caminho certo, e cada semana é como minha amiga Janusa diz, é um mestrado, é um doutorado que a gente inicia, né, Janusa, e vai para as reflexões individuais e por aquilo que a gente tem dentro de nós e às vezes a gente não sabe se descobre aqui, eu me vejo dessa forma, Ivo, você também, Ivo, e Nádia aí traz um engrandecimento a esse debate, Nelson, Nonato, Julimar, são figuras de cadeira cativa aí, plaquinha de tombamento aí em cada um, não pode faltar, viu, meu agradecimento a todos e que tenham um ótimo feriado, Deus abençoe a todos. Beleza. Ok. Quero comentar, se for o caso, eu posso comentar aqui agora. Comenta. Veja bem, as pessoas gostam de polarizar muito essa questão política, mas eu trabalho no Tribunal de Contas fazendo o levantamento de erro alheio, né, a vida inteira, né, eu estou nessa história há 34 anos. e com todos os levantamentos que eu fiz, com todos, eu participei de auditorias praticamente em todos os partidos que existem. Se eu fosse ser parcial, né, os meus relatórios não seriam nem justos e nem corretos, né, e uma coisa assim que eu sempre pautei foi tratar bem os gestores, poderiam ser de que partido fossem. E, além disso, no meu entendimento, a gente não precisa de trabalhar apenas em cima do erro alheio, tanto é que logo no começo, quando a gente nem tinha nenhuma estrutura de ensino dentro do tribunal, a gente começou a formar o primeiro embrião de uma escola de contas para ensinar os gestores para fazer as inserções corretas nas suas peças principais. Estamos incentivando já há um bom tempo que eles façam seus projetos de piloto com decência, porque às vezes eram tão copiados que você ficava estarrecido em ver uma região que não tem rio nem tem mar com determinadas ações que eram de lugares onde tinha mar. Então, muitas coisas eram feitas por desatenção e por falta de profissionalismo, por falta de mão de obra adequada, e a gente trabalhou nisso durante um bom tempo até que a gente constituiu uma escola de contas. Nós temos uma escola de contas que já está há mais de décadas funcionando de uma forma muito didática, com toda a estrutura como se uma universidade fosse, e ela serve para dar instrução aos gestores e para também os funcionários das prefeituras, principalmente os efetivos e um contingente que é de comissionados. Porque a gente entende que o serviço público tem que ter continuidade. E participei também da orientação a muitos gestores para que eles pudessem, por exemplo, trabalhar com os objetivos do milênio para inserção dentro dos seus orçamentos. Porque eu sou da turma que acredita que independente do partido, independente da pessoa que estiver no poder, o que vale é a coletividade. E a gente precisa de melhorar para a coletividade. Principalmente para quem não tem nem voz e nem vez de reivindicar absolutamente nada. Porque às vezes nem conhece seus direitos. Então foi assim que eu trabalhei nesses 34 anos. e também o seguinte, todos os projetos extra que apareciam no tribunal, eles sempre me chamavam porque eles sabiam que eu tinha capacidade de me sentar com a pessoa do PT, com a pessoa do PMDB, com a pessoa do PP, de qualquer partido, qualquer que fosse, para falar de forma civilizada e equacionar interesses. Então o que a gente precisa é deixar dessa polarização de partido A a partir do B e olhar para a ideia. A ideia é boa? Ótimo, vamos apoiar. A ideia é ruim? Vamos dizer porque é ruim e eliminá-la. Então o que a gente não pode ter são vários pesos e várias medidas. Porque se você tem uma cabeça que está funcionando para a sua própria evolução, você não pode trabalhar também para a evolução dos demais, para piorar as condições de vida de um monte de gente. Isso nem é lógico, nem é racional e nem é ético, sabe? E nem é humano a gente querer fazer uma coisa totalmente diferente. Eu já fiz auditoria num lugar em que todos os variadores estavam contrários ao prefeito, o prefeito já tinha se tirado duas, três vezes, já tinha voltado para a direção judicial e eu tive que tratar com todos eles, com oposição e situação. Todos os variadores eram homens, eram nove homens e o prefeito também era homem, o vice-prefeito também era homem e eu era a líder da equipe, sabe? E as pessoas falavam, você não tem medo não, eu não tenho medo não. Não tenho medo. Fui falar com os variadores de oposição, não tem o mesmo jeito que eu fui falar com o prefeito e o meu relatório foi um dos piores para o prefeito porque eu sou detalhista, eu sou cirúrgica e como disse um colega meu, eu coloco a faca no gestor assim, faço assim, apertando a mão dele e sorrindo. Eu respeito ele como pessoa, mas o meu trabalho não vai deixar de ser feito quando ele rouba, quando tem provas de roubo, quando tem provas de desvio, então eu não posso ser condescendente com o que é mal, nem com o que é ruim para os outros. Então, já passei por situações as mais diversas, mas o mais importante é esse, é você pensar no coletivo, pensar que o recurso é público, sabe? Ele não pode ser desviado, ele não pode servir para poucos, ele tem que servir para todos e uma coisa é você privilegiar alguém, outra coisa é você estabelecer política pública. Então, tem que estabelecer política pública. eu fiz trabalho no governo de Collor, eu fiz trabalho no governo de Lula, eu fiz trabalho no governo de Fernando Henrique, eu fiz trabalho para eles, desenvolvi projetos para ajudar em implementações desses programas para eles. Quer dizer, eu não preciso comungar com o pensamento político deles, mas se aquilo está sendo inserido nos orçamentos e nos programas e na execução do programa, se aquilo ali for beneficiar as pessoas, então ela tem que ser aceita, tem que ser implementada. Então, é assim que o cidadão tem que pensar. Então, quanto mais você evolui como ser humano, mais você tem esse pensamento abrangente de equacionar interesses difusos, interesses diferentes. Então, isso é o que vale em todo o trabalho de evolução. se não tiver isso, é só blá, 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 é conhecimento sem sabedoria. Então, assim, com isso eu fecho minha noite agradecendo a todos vocês. Ok, muito obrigado, Mirtes, obrigado a todos, tenham todos uma boa noite, um bom semana, feriado, e muita paz. Boa noite, foi maravilhoso. E que nós possamos ter condições de voltar e falar o que nós estamos falando e continuarmos juntos. Aí, é o que a gente espera. Divaldo, você não anunciou sábado que vem, o que vai ser sábado que vem? Pois é, a gente está pensando aí, né, como é que vai ser, tá bom? Aí, qualquer coisa eu aviso. Pode ser que a gente faça uma pausa ou não, vamos depender das coisas aí, da evolução. Boa noite, Boa noite, muito bom. Boa noite, até. Valeu, Ivo, um abraço, querido, boa noite. Maravilhoso. Valeu, Nelson. Valeu. Estou saindo, um abraço. Ivine Freire, boa noite, obrigado pela sua participação. Boa noite. Valeu, um abraço aí a todos. Tchau.